Encerramos agora a aula relativa à introdução a manipuladores robóticos. Vamos lá! Quando trabalhamos com um manipulador robótico, sempre buscamos que esse manipulador seja preciso e repetitivo. A definição de precisão está aqui apresentada, assim como a definição de repetibilidade. Porém, eu quero explicar para vocês através desses alvos que eu aí listei ou apresentei nesse slide. Primeiramente, vamos tomar como exemplo um manipulador que seja preciso e repetitivo. Esse é um tipo de manipulador que todas as vezes que ele sai de uma posição de repouso e vai para uma posição desejada, ele sempre atinge essa posição com uma alta precisão e ele pode fazer isso repetidas vezes. Então, por isso que ele atinge o alvo na posição desejada. Em termos estatísticos, isso quer dizer que o meu manipulador, ele possui uma média baixa ou uma média pequena, assim como um desvio padrão em torno dessa média, também é um valor pequeno. Quando a gente passa para um manipulador que ele é repetitivo, porém ele não é preciso, é dizer que o manipulador, ele é capaz de repetidas vezes atingir uma posição que ela é errada. Porém, em relação à sua dispersão, ou seja, em relação ao seu desvio padrão em torno da média, que é errada, o desvio padrão, ele acaba sendo pequeno. Então, esse manipulador apresentado por esse segundo alvo, ele é um manipulador repetitivo, porém não é preciso. No caso agora do nosso terceiro alvo, temos um manipulador que ele é preciso, porém ele não é repetitivo. O que isso quer dizer? É que na média, o manipulador acerta em torno do alvo, porém ele faz isso em posições bastante distintas. Então, a média é próxima a zero, porém a dispersão acaba sendo muito grande. Por fim, temos um manipulador que ele não é nem preciso e nem repetitivo. É o caso onde eu tenho uma média bem distante daquela desejada e com a dispersão também muito grande. Fica a pergunta, se eu não posso ter um manipulador que ele não é nem preciso e nem repetitivo simultaneamente, o que é melhor? Ter um manipulador preciso ou ter um manipulador repetitivo? A resposta é um manipulador que seja repetitivo. Por quê? Porque com o ajuste de offset, eu consigo deslocar a posição errada para a posição correta. Seria dizer, se o manipulador está sempre atingindo esse local e eu quero que atinja esse outro local, eu peço que o manipulador, ao invés de vir para cá, faça um deslocamento e ele vai acabar atingindo a minha posição desejada. Repetidas vezes em torno dessas primeiras aulas, eu comentei sobre os efetuadores. Os efetuadores, na verdade, são elementos que vão efetivamente realizar alguma tarefa. No caso, podemos ter efetuadores do tipo garra, que seriam, por exemplo, semelhantes à nossa mão, e são efetuadores que irão executar tarefas de agarrar algum objeto ou realizar algum tipo de movimentação. Então, para isso, nós podemos ter manipuladores do tipo garra com sujeição por pressão, que esse é o caso da nossa mão. Temos sujeição magnética ou sujeição a vácuo. Temos também outro tipo de ferramentas especializadas, consideradas como efetuadores, que é o caso de pistolas pulverizadoras, máquinas ou elementos de soldagem à resistência por ponto ou por arco, furadeiras, polidoras, dentre outras infinidades de efetuadores que podem ser aplicados na robótica. Mas um detalhe é muito importante, que o efetuador não adiciona grau de liberdade ao seu manipulador. Ou seja, se você analisou toda a sua parte cinemática, dinâmica e de controle do seu efetuador ou da sua posição, você vai colocar naquela posição o seu efetuador para, assim, realizar uma tarefa. Então, é importante ter em mente esta frase. O seu efetuador não irá adicionar um grau de liberdade ao seu manipulador. Por sua vez, se queremos analisar os graus de liberdade independente de um efetuador, aí poderíamos tratar, como por exemplo, o caso dos nossos dedos. E, a partir daí, eu faço uma análise de grau de liberdade de cada dedo separadamente. Neste caso, eu poderia assumir que cada um dos meus dedos, que compõem a minha mão, é um grau de liberdade separado. Porém, quando eu penso em termos de efetuador, a minha tarefa é Quero agarrar um objeto, a forma que eu vou efetuar essa tarefa é o que eu preciso. Então, acaba sendo uma relação do tipo, está a mão aberta e está agarrando o objeto. Essa é a tarefa de um efetuador. No caso, por sujeição à pressão. Agora que sabemos um pouco mais sobre os manipuladores robóticos, podemos nos perguntar Qual é o problema da robótica? Em suma, é o seguinte. Tomemos essas duas atividades aqui listadas. Retífica planar ou uma tarefa de polimento. O que devo fazer com o robô para que ele execute essa tarefa? Como eu devo programar esse robô? No caso da minha tarefa de polimento, vamos imaginar que essa área aqui destacada em vermelho, eu queira fazer uma retífica, eu queira desbastar, eu queira retirar uma fina camada dessa superfície. O que eu tenho que fazer? Esse é o problema da robótica e isso é o que será estudado nessa disciplina. Talvez a gente não chegue até a parte final de detalhar todos os pontos, mas eu vou apresentar para vocês alguns deles. Qual seria o primeiro passo? Queremos que o meu efetuador toque essa superfície. Para isso, eu preciso saber onde se localiza a superfície e como levar o efetuador do meu robô até tocar essa superfície. A partir desse momento, eu preciso que o meu robô execute uma força sobre essa superfície. Por sua vez, a superfície irá reagir no efetuador, porque ação e reação. Neste caso, então, eu tenho que ter um controle, além de um controle de posição, eu tenho que ter um controle de força. Daí, envolve as questões de sensores e atuadores, para que o robô seja capaz de executar todo o seu movimento e mais do que isso, executar toda a sua tarefa de desbaste dessa superfície. O problema apresentado no último slide envolve todos esses tópicos aqui listados. Afinal, isso constitui realmente um problema da robótica, que é, se eu quero executar uma determinada tarefa utilizando um manipulador robótico, eu preciso saber a cinemática da posição, a cinemática da velocidade, a dinâmica do meu robô e como eu controlo esse robô. E, por fim, como que o meu robô interage com o ambiente, no caso, através de um controle de força. E isso, então, constitui o problema da robótica. Para finalizar a nossa aula, deixo para você a tarefa de, utilizando esse manipulador planar que está aqui apresentado, determinar a sua cinemática de posição e a sua cinemática de velocidade. Para isso, vamos definir que esse manipulador planar possui duas juntas do tipo rotacional. Aqui é representado por esses círculos verde e amarelo. E temos o nosso efetuador, aqui representado por esse círculo vermelho. Então, tome essa lista de atividades, ou lista de exercícios, e tente, por si só, determinar a cinemática de posição e a cinemática de velocidade desse manipulador planar. Nos vemos na próxima aula e tenham um bom trabalho!